Olá pai, pai, estamos com saudades tuas, feliz dia do pai, beijinhos, beijinhos. Feliz dia do pai para o melhor de todos, espero que continues a fazer faísca por muitos e muitos anos. Feliz dia do pai, muito obrigado pai por tudo. É lindo pai, eu gosto muito de ti. Ah pai, eu gosto muito de ti. És muito lindo, feliz dia dos pais. Feliz dia do pai. Amamos-te muito, volta de pressa. Espero que esteja a correr bem a tua viagem. Feliz dia do pai, beijinhos. Feliz dia dos pais, te amamos muito. Volta logo, beijinhos. Beijinhos. Estou com muitas saudades tuas, vê se traz uma prendinha. Gosto, vá, gosto muito de ti. Meu querido pai, faz boa viagem, volta mais rápido para casa. Feliz dia do pai. Feliz dia do pai. Feliz dia do pai. Olá pai. Feliz dia do pai. Fui. 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 Fui.